Na noite de segunda-feira, 16 de dezembro, a Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, realizou a inauguração do Mosaico Artístico Capital da Música, na Marginal do Manduca. O projeto, realizado pela artista plástica Soraya Rossi, contou com a ajuda de 18 professores de artes da Rede Municipal de Ensino. Com 2,40 metros de altura e 136 metros de comprimento, o muro representa uma orquestra, sendo regida pelo maestro Antônio Carlos Neves Campos. A fanfarra Professor Dirceu Hortolan Stein, Bamados, da cidade de Capivari, abrilhantou a noite. Legenda Adriana Zanotto